Música Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika, beleza com vocês? Ah, essa semana foi muito bacana, carnaval em tudo quanto é lugar, da semana passada para essa semana Fui para Caraguata, tudo com a minha namorada, com o Guilherme, meu queridão Sim, foi muito legal cara, foi bacana pra caramba, a gente curtiu demais, curtiu demais mesmo, coisa totalmente escorra O cara parecia papai pig, e pegou, dando uns creus, é dando uns creus mesmo, não é da multidão Sim, dentro da água, cara, e o cara fica vermelho, vermelho feito papai pig mesmo, rosa na verdade né, rosa feito papai pig Que visão do inferno, que visão escrota, um monte de criança, um monte de família, e os dois literalmente transando na água Não tem aquela parada, ah, eu não entro na água, ou no mar, ou no rio, porque os peixes transam né, pois é, humanos estavam fazendo isso Mas agora, não se esqueçam, de deixar o seu like, seu like é muito importante para a Taverna do Sovica E fique agora com um daily vlog gravado por mim, e meus queridões, meu amorá, e meu querido Guilherme, tá? Seu like a prova, venha beber na Taverna do Sovica, porque aqui a loucura acontece Salve rapaziada, sou o Vica da Taverna do Sovica, beleza com vocês? Onde que eu tô? Eu tô no Mirante No Mirante da onde? No Mirante de Massaguaçu Litoral o que? Norte Litoral norte de São Paulo Caraguá, São Paulo Que dia que é hoje? Hoje é dia 2 de março Dia 2 de março De 2019 É isso aí, tô eu aqui, ó O Guilherme, a minha namorada, olha que coisa gente bonita Fazendo vídeo bacana pra vocês, olha que lugar bonito Só não vou botar os trans e úndios aqui, fazendo zoom Olha, 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 faz aqui, aqui pra lá, aqui pra lá, aqui pra cá Pois é rapaziada, um vídeo diferente no Carnaval pra vocês É, compartilhe com os amigos É isso aí Se eu não like a prova, venha beber na Taverna do Sovica Por que galera? E aqui, a loucura acontece Sovica